Eita porra O que eu posso fazer se meu pau é de mel Porque a vida é de novo em putão É sempre no mesmo pique A fiel leva pro hotel Amante pra caixanga, lanche pra suíte Novinho, 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 putão Novinho, 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 putão Nós faz pegamos as mulheres E fazemos a coleção Novinho, 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 putão Novinho, 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 putão Amante, amante, lanche tá unida Amante, amante, lanche tá unida Tô querendo apanhar minha fiel Eu não tenho culpa de nada O que eu posso fazer se meu pau é de mel Porque a vida é de novo em putão É sempre no mesmo pique A fiel leva pro hotel Amante pra caixanga, lanche pra suíte Novinho, 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 putão Novinho, 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 putão Nós faz pegamos as mulheres E fazemos a coleção Novinho, 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 putão Novinho, 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 putão Fazer o que? Eita porra! Fazer o que? Fazer o que? Amante, amante, lanche tá unida Amante, amante, lanche tá unida Tô querendo apanhar minha fiel Eu não tenho culpa de nada O que eu posso fazer se meu pau é de mel Porque a vida é de novo em putão É sempre no mesmo pique A fiel leva pro hotel Amante pra caixanga, lanche pra suíte Novinho, 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 putão Novinho, 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 putão Nós faz pegamos as mulheres E fazemos a coleção Novinho, 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 putão Novinho, 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 putão Amante, amante, lanche tá unida Amante, amante, lanche tá unida Tô querendo apanhar minha fiel Eu não tenho culpa de nada O que eu posso fazer se meu pau é de mel Porque a vida é de novo em putão É sempre no mesmo pique A fiel leva pro hotel Amante pra caixanga, lanche pra suíte Novinho, 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 putão Novinho, 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 putão Nós faz pegamos as mulheres E fazemos a coleção Novinho, 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 putão Novinho, 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 putão Nós faz pegamos as mulheres E fazemos a coleção Fazer o que?